Ai ai, que momento especial. Será que eu vou morder ele? Pô, a gente tá falando aqui ó, tá vendo? Rapaz de Deus, o meu nome é... Fui adotada por casal de italiano e português, os quais me amaram muito. Eles não eram da igreja e nem gostavam de crentes, mas por amor a mim, quando surgiu o desejo de ir à igreja, eles me levavam. Até que Deus cumpriu o desejo do meu coração, trouxe os meus pais para essa maravilhosa graça, ainda aos meus de idade comecei a estudar a música. Porém, a minha mãe na época é empregada doméstica, meu pai trabalhava vendendo coxinha no trem, eles nunca tiveram condições de me comprar um órgão. Hoje eu estou com anos, minha mãe já não está mais presente, mas o sonho dela era me ver tocando na igreja. Porém, não foi da permissão de Deus, mas eu e meu paizinho hoje com anos, ainda temos a fé na promessa de Deus. Eu sonho em ter um órgão, desisti várias vezes de estudar na minha mocidade, mas por falta do instrumento, eu lembro que eu desenhava as notas em uma caixinha de sapato e era onde eu estudava. E casei aos meus anos, e meu esposo junto com o meu pai fizeram um cofrinho de madeira e começaram a juntar o dinheiro para comprar um órgão para mim. Porém, uma amiga que sabia deste cofre, entrou na minha casa quando não estávamos e roubou o cofrinho. Grande foi a tristeza em nossos corações, pois já havia dinheiro para comprar. O tempo se passou e eu já havia esquecido das promessas de Deus. E um dia, já com as minhas três filhas, o Senhor me lembrou desta promessa. E eu comecei a estudar novamente, junto com a minha filhinha. Porém, ainda sem o instrumento, o motivo do meu contato é que os irmãos orem por mim. E quem sabe, Deus não toque no coração da casa das organistas e me presenteie com um órgão para que o nome dele seja glorificado. Quem sou eu no meio de tantos e-mails que vocês devem receber? E eu nem sei se vocês irão ao menos ler essa mensagem. Mas Deus sabe de todas as coisas. Este ano, Deus me prometeu e eu estou confiante nele, que o Senhor possa abençoar cada uma de vocês. Amém! E quem que é? A ganhadora é a Ana, do bairro Juca Pedro, em Catanduva. Catanduva, interior de São Paulo. Glória a Deus, que bênção. Está vendo só, pessoal? Ela nem imaginava que a gente pudesse nem ler talvez a carta dela, mas sim, a gente tem muito compromisso com vocês. Lemos, sim, todas as cartinhas, né? Já contei isso para vocês. Tem uma pessoa que é ela sozinha, exclusivamente. Não é nenhuma dessas meninas que vocês estão vendo. Elas não sabem o que estão escritos. Eu também não sei. É uma outra pessoa que trabalha na parte administrativa. Ela lê todas as cartinhas. Ela coloca tudo dentro da urna e me entrega essa carta, essa urna para eu trazer aqui todo mês. Então, termina aqui, leva de volta para ela. Volta para cá de novo. Então, assim, a gente faz com muita responsabilidade, porque a gente sabe que não é simplesmente um sorteio. É uma preparação de Deus, né? A gente tem ouvido muitas obras igual essa uma agora, né? Olha só que coisa linda. Ela juntou o dinheiro, fez o cofrinho, veio alguém lá, tirou tudo, mas Deus tinha que presentear ela. E hoje chegou o dia. A irmã Ana tem quantos anos hoje? Hoje ela está com 30 anos. Já tem 30 anos, já tem três filhos. Já tem janeiro a cartinha. Janeiro? Uhum. E vocês ouviram o que ela falou ali na carta? Que Deus prometeu que ainda é esse ano. Está vendo? Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos em agosto e Deus já preparou. Nem chegou tão perto assim no final do ano. Deus já preparou. Porque Ele sabe qual que é o momento certo, né? Nós nunca sabemos, mas Ele conhece. Ela chegou. Ai, meu Deus do céu, que alegria, Senhor. Ai, Jesus amado. Ai, meu coração. Gente, só Deus mesmo, só Deus sabe. O quanto eu chorei, o quanto eu orei pra esse momento chegar, Jesus. Só Deus sabe. Certificado de sonho realizado. A casa das organistas, santifica que Ana Carolina realizou o seu sonho musical em 26 de 8 de 2003. E agora tem um tocai para chamar de seu. Chegou o órgão. Deus do céu. Ai, que lindo, meu Deus do céu, que lindo. Gente, eu sou a Deus mesmo para realizar esse sonho. Deus abençoe a casa das organistas, porque, olha, Deus abençoe a Deus mesmo. Mas, Deus, eu me chamo Ana Carolina e eu sou a ganhadora do mês de agosto. Bom, quando eu escrevi a minha cartinha, eu já estava com um pensamento que nem ia ser lida. Só que Deus havia me prometido esse ano e eu não sabia de onde eu ia vir. Então, quando eu conheci a casa das organistas, eu achei ali uma oportunidade e eu decidi apostar ali. Então, eu mandei a minha cartinha, orei a Deus e aguardei. Eu assistia várias vezes as lives e eu ficava muito feliz com a vitória das irmãs. Chorava, ficava feliz. E só que assim, a gente fica naquele apertinho, né? Porque a gente também tem esse sonho, né? E a gente também quer o nosso. Até que um dia a irmã mandou a live para mim. E quando eu vi que era a minha cartinha ali que estava sendo lida, eu gritava, eu chorava, meu Deus. Nem faz muito tempo, porque o órgão chegou bem rápido em casa, senão não demorou muito. Mas eu chorei muito. É assim, uma alegria. Foram 22 anos esperando. E até chegar ao órgão, eu ficava assim, extasiada, sem acreditar. E hoje, eu estou aqui para te falar, não desista dos seus sonhos. Porque quando Deus quer cumprir o desejo do nosso coração, Deus usa de pessoas. No meu caso, e no caso de muitas irmãs, e pode ser o seu caso também, Deus irá usar da casa das organistas para realizar esse sonho. E você ter um tocai para chamar de seu. Quero um tocai para chamar de meu Quero um tocai para chamar de meu Casa organizada Aqui em seus sonhos se realizar Quero um tocai tao Que isso vai ser o seu Obrigado.